Tô filmando! Vai, tô filmando! Vai, tô filmando! Valeu! Trinta e cinco quilos! Trinta e cinco quilos! Quantos quilos tem essa, você acha? Uns cinco, nossa! Uns cinco quilos? Uns três, dois, três quilos! Não pode levar embora? Pega o copinho dele! Vamos levar! Ai, caramba! Tá bonitinha! Pô, vem levar! Vamos passar a rede nesse lago aqui, levantando embora! Soltar a piscina! Vamos fazer coelha! Vamos meter uma sacola! Não vai soltar uma sacola! Uma trinchando! Eu vou levar! Vou pegar essa sacola! Tem um cara lá! Mas deixa! Só mexer aqui! Vira lá! Vira lá! Pega aí! Então dá aí! Cadê o pegador dela? Que ela ia botar no teu carro? Lógico! Cadê uma sacola? Pega ela! Pega ela! Mano, ela tem meio que formado a pia-para, não é? Dá aí, deixa eu ajudar você! Relaxa, relaxa! Não, dá licença! Deixa eu filmar aqui lá... Não, pega na linha! Não, pega na linha! O bicho... O bicho dele é de... Mas tá pegando na linha agora! 150 quilos! Não, mas solta! Não, pega em cima! Não, não vai levar você não! Não vai trinchando! Tá bom! Vem, vem! 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 Vem!